Alguém segura essa ferinha aí ó, que ela tá demais Ela tem um monte de sogra, um monte de cunhada Tem várias famílias, cada uma separada Ela chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Eita caralho, eita caralho A novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Ela chama todos de amor, eles se iludem fácil Ela chama todos de amor, eles se iludem fácil Pra ficar com ela tem que agendar o horário Pra ficar com ela tem que agendar o horário Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Alguém segura essa ferinha aí ó, que ela tá demais Ela tem um monte de sogra, um monte de cunhada Tem para a família, cada uma separada Ela chama todos de amor, eles se iludem fácil Chama todos de amor, eles se iludem fácil Eita caralho, eita caralho Eita caralho, eita caralho A novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados Eita caralho, eita caralho A nova novinha tá com cinco namorados